Estão abertas as inscrições para a ocupação do Teatro Terezinha Petri Cardona para 2018. Os candidatos devem se inscrever até o dia 15 de dezembro na sede da Fundarte em Montenegro. Ou via postal registrada e postada até a data limite com os documentos solicitados no edital. Está aberto até o dia 15 de dezembro o edital para a ocupação do Teatro Terezinha Petri Cardona aqui na Fundarte. Todos os projetos podem ser encaminhados aqui para o setor de comunicação pessoalmente ou via correio. E eles têm que estar de acordo com as normas do edital. Então é importante que o candidato venha aqui na Fundarte ou acesse através do site ou nosso mural de publicação quais são as normas técnicas. Nesse edital também está disposto todos os equipamentos que dispõem o teatro para que o proponente possa utilizar. Então ele utiliza de forma gratuita o espaço do teatro para sua proposta de teatro, dança ou música. E além de ter uma equipe da Fundarte responsável pela parte técnica, tem um técnico nosso que fica aqui, mais o técnico do espetáculo então e também dispõe de todos os equipamentos de forma gratuita. O período de ocupação vai ser de um ou dois dias nos turnos da manhã, tarde ou noite. E as datas disponíveis são 6 e 7 de abril, 25 e 26 de maio, 13 e 4 de agosto, 13 e 14 de setembro. Os proponentes poderão comercializar ingressos para os 197 lugares disponíveis e deverão seguir as normas de utilização do teatro. A seleção dos espetáculos vai ser realizada por uma comissão. É importante dizer como é que funciona o processo de seleção. Existe uma comissão de seleção que é definida pela Fundarte e essa comissão analisa então a proposta apresentada pelo proponente. Originalidade do espetáculo, viabilidade técnica para a realização, apelo em relação à plateia, se a proposta está de acordo com o espaço onde o espetáculo vai ser apresentado. O edital completo pode ser encontrado fixado no painel de publicações no saguão da Fundarte ou pode ser solicitado por e-mail fundarte.rs.gov.br E o resultado dos selecionados vai ser divulgado no dia 20 de dezembro. É importante que as pessoas utilizem esse espaço, porque é um espaço nobre na nossa cidade, hoje é o único teatro que o Montenegro dispõe, e utilizar de forma totalmente gratuita para o seu evento. Porque caso a pessoa vai fazer o aluguel, alugue o teatro, é um valor bastante oneroso que o proponente precisa dispor. E assim não, através do edital se ele participa ele pode ocupar o teatro de forma totalmente gratuita. E assim não, através do edital se ele está pronta para o seu nome. Obrigado.